Oi amiguinhos, tudo bem? A professora disse que eu não faz uma maquete do meu quarto e eu vou mostrar ela pra vocês. O meu nome é Valentina e o nosso canal As Aventuras de Mãe e Filhas Deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho Agora eu vou fazer o tour no meu quarto de maquete e vai deixar no comentário como você acompanha a gente Mostrar a porta do meu quarto, onde que entra? Vem conosco! A mesinha que eu faço as minhas atividades, aqui a gaveta que foi usada como uma caixinha de fósforo e isso aqui foi feito de papelão, aqui o negócio que tem de papelão e aqui falta um Aqui a mesinha, aqui o painel onde tem a TV, eu botei um coração pra ficar mais bonito Aqui tem o bancão e aqui o banquinho O meu guarda-roupa com o meu e o da minha irmã Agora eu vou mostrar onde que é a janela, onde que o ar entra pelo quarto Usou esse tecido todo de bolinhas Ficou muito bonito esse tecido de bolinhas Eu vou curtir assim Eu vou mostrar a cama onde que é a minha irmã e eu durmo A gente usou o tecido também aqui, o caseiro, tudo E tem duas camas, uma pra mim e uma pra minha irmã Pra gente dormir Agora a gente vai dormir nas nossas camas Eu vou dormir e a minha irmã vai dormir assistindo TV Agora eu acho que eu vou estudar um pouquinho Agora eu estou estudando matemática Acorda Catarina Acorda Catarina Acorda Catarina Tá na hora de ir pra escola Vamos Valentina, vamos pra escola Tá bom, vamos Eu quero um abraço Eu quero um abraço Que linda que ficou essa maquete Dá um like pra ajudar minha irmã Deixa like, comentários pra minha irmã E ativa o sininho pra ajudar muito ela com essa maquete linda que ela fez Olha essa carta Duas, duas cai Eu vou fazer a minha atividade E a sua, qual que é? De matemática ou de ciências? Qual a sua? De que é? A minha é de matemática A minha também Vamos pra cama dormir, eu estou cansada, vamos? Eu também É isso E a minha também Eu acho que eu vou assistir também Tá bom Tchau pessoal Tchau pessoal Deixa muito like aqui Se inscreve no canal, ativa o sininho e se inscreve aqui embaixo Tchau, a gente vê no próximo vídeo Eu gostei muito dessa maquete Tchau, tchau.